Esses problemas nunca foram motivados pela luta contra o terrorismo. São motivados por espionagem econômica, controle social e manipulação diplomática, pela busca do poder. Até que um país conceda asilo político permanente, o governo dos Estados Unidos da América vai continuar a interferir na minha capacidade de falar. A cultura de vigilância mundial indiscriminada que foi exposta a debates públicos e investigações reais em todos os continentes está desabando. Apenas três semanas atrás, o Brasil liderou o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas para reconhecer, pela primeira vez na história, que a privacidade não parou a minha rede digital como essa e que a vigilância em massa de inocentes é uma violação dos direitos humanos. A maré virou e finalmente podemos visualizar o futuro e que possamos desfrutar de segurança sem sacrificar nossa privacidade. Nossos direitos não podem ser limitados por uma organização secreta. Aqueles que talvez não estejam convencidos de que tecnologias de vigilância ultrapassam perigosamente controles democráticos, hoje concordam que em democracias a vigilância do público tem de ser debatida pelo público. Fui informado que meu governo tinha me convertido em apátria e queria me encarcerar. O preço do meu discurso foi meu passaporte, mas eu pagaria novamente. Não serei eu que ignorarei a criminalidade em nome do conforto político. Prefiro virar uma pátria a perder minha voz. Se o Brasil ouvir apenas uma coisa de mim, que seja o seguinte, quando todos nos unimos contra as injustiças e em defesa da privacidade dos direitos humanos básicos, nós poderemos nos defender até dos mais poderosos do sistema. Até que um país conceda asilo público permanente, o governo dos Estados Unidos vai continuar a interferir com a minha capacidade de falar. Eu falo dos senadores aqui no início de todo esse episódio, subiram à tribuna, eu fui um desse, falaram que o Brasil concedeu ser asilo público permanente do Eduardo Zinotto. Mas mais do que isso, eu acho que o Brasil tem e pode liderar um debate no mundo, na ONU, envolvendo vários países sobre essa questão da institucionalidade e sobre a questão do Svolden. O Svolden tem que, nós temos que encontrar uma saída coletiva, envolvendo vários países em relação ao asilo político permanente. O Svolden tem que, nós temos que encontrar uma saída coletiva,